Galera, que tal nós saímos pra comer um hambúrguer, cara? Aí não vai ser qualquer hambúrguer, não. Vai ser hambúrguer de siri. Ó, estamos aqui na lanchonete do Sr. Sirigueijo. Não sei como o Plankton conseguiu entrar aqui, mas ele tá aqui dentro, ó. Vamos ver a carinha do Plankton, ó. Pode ser um Plankton robô, né? E ele tá esquematizando pegar a fórmula mágica do Sr. Sirigueijo, como ele sempre faz. Mas não vai ser dessa vez, não, cara, que é difícil. Vou chegar mais próximo aqui. Eu não sei se eu tô aculhado com o Plankton ou se eu não estou aculhado com o Plankton, cara. Que eu gosto do Sr. Sirigueijo. Ainda mais porque aqui também trabalha o Bob Esponja. E como nós já estamos aqui, vamos dar uma rodada aqui, conhecer mais a lanchonete. Ó, aqui tá o Bob Esponja. Ainda bem que ele não tá na forma humana. Porque o Bob Esponja, a forma humana, é a coisa mais horrível do mundo. Ó, aí tá ele fazendo os seus hambúrguer de siri. Ai, 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 ai. Pisei na chapa quente. Ó, tem mais pessoas aqui. Tomara que eu não pise na batata errada. Porque se eu pisar... Uh, direto, cara! Ó, o Plankton tá dando algumas informações aqui, ó. Vamos ver qual é que ele tá falando aqui. Ó, blá, 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 blá. O quê? Se ele tá querendo que eu faça parte das armadilhas dele pra pegar a fórmula secreta do seu sirigueijo. Pode esquecer, tô fora. Vamos lá, minha gente. Passando por esses obstáculos aqui. São bolhas. Vou rápido porque eu tô com medo delas estourar. E vamos lá, galera. Tomara que o Plankton não esteja envolvida em nenhuma forma de roubar a fórmula secreta. Apesar que ele sempre faz isso. Mas eu não tô envolvido, cara. Eu não vou fazer isso. Eu gosto do Bob Esponja. Vamos lá. Não pode esbarrar nessas facas aqui, com certeza. Irru! Bob Esponja, calça quadrada. Pronto! Um que eu não vi aqui até agora é o Sr. Sirigueijo, cara. Pode ser que ele tá dentro do cofre dele e contando o dinheiro. Vamos lá, minha gente, ó. Ah, pra mim pular em cima dos hambúrgueres. Beleza. Ó, eu tenho certeza que esses hambúrgueres que estão no chão aqui vai ser vendidos depois. Vamos lá, galera. Continuando aqui. Uh! Parece que aqui tá sem gravidade, olha. Eu posso pular bem alto em cima dos hambúrgueres. Hambúrguer de siri. X-Burguer, X-Bacon e Egg-Burguer. Prontinho! O quê? E esse hambúrguer aqui, cara? Eu nunca vi um hambúrguer caníbaro aqui na lanchonete do Sr. Sirigueijo, não? E esse é a arrumação do Plankton, cara? Pode ser que é um hambúrguer robô, alguma coisa assim parecida. Vamos lá. Ou vou ter que passar por esses obstáculos? É alguma armadilha do Plankton, cara. Sabia que ele ia armar alguma. Vamos lá, galera. Passando por aqui. Uh! Isso aqui deve ser na lata de lixo, ó. Porque no hambúrguer de siri é mais organizado. E esses bifes de hambúrguer aqui tá muito feio. Vamos lá. Ó, e outra coisa. O Sr. Sirigueijo também só serve hambúrguer. Não serve cachorro quente, não. Será que dá pra pular aqui? Uh! Pulei de uma vez, cara. Ó, vamos passar em cima do salamínio. Não pise na mostarda, porque se você pisar na mostarda já era. Isso é a arrumação do Plankton. Vamos lá, minha gente. Só que o Plankton, esqueci, mas é formado em parkour, hein, cara. Tomara que eu não esteja fazendo nada pra ajudar o Plankton. Eu sou a favor do Sr. Sirigueijo. Mesmo ele sendo mão de vaca e não tratando o Bob Esponja com forma. Mas nós, pelo menos, gostamos dele assim mesmo. Passa aí, tá, menino? Uh! 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 Caí dentro da panela quente, fitando bacon. Nah, 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 não. Peraí, voltei lá atrás, cara. Tá bom, vamos de novo. Ó, não pode cair, cara. Apesar que eu adoro bacon, mas não pode cair do bacon, não. Ah! Ai! Se você cair daqui de cima aonde que o bacon tá e pular lá embaixo, já era também. Vamos lá, agora em cima das batatinhas fritas, que é pior ainda, hein. Aí, aí. Deu uma bugada no meu jogo aqui, deu uma bugada. Se... Uh! Menino! Se cair dentro da gordura quente, já era. Agora vamos lá, em cima das bolhas. Tomara que essas bolhas aqui não estouram. Se estourar, eu caio lá dentro da gordura quente. Não tem bacon. Não vai ser legal, não. Menino! Fomos bem. Se eu não me engano, a gente tá dentro de um hambúrguer, cara. Eu acho que é isso mesmo. A carinha do Bob Esponja, calça quadrada. Como é que é? Eu posso passar por cima aqui? Ah! Eu não posso pisar em cima do... Do pedaço de queijo cortado aqui, ó. Mas aqui eu posso... Ai, 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 ai! Eu sabia que não podia, cara. O que é que eu fui arrumar aqui? Vamos tirar essa negócio aqui, ó. Vamos lá que agora vai dar certo, galera. E pode passar assim do queijinho aqui, só não pode pisar nessa parte aqui, ó. Boa, menino! Olha o jeito que ele tá bem no vídeo. Isso! Só mais uma. Pronto! Eu quero até ver depois que a gente sair do hambúrguer o que é que nós vamos arrumar aqui, ó. Ó. Vamos lá, né? Essa parte do hambúrguer aqui eu não conheço, não. Ó, batatinha frita. Pegamos o checkpoint, beleza. Já estão passando direto. Isso aqui deve ser batata frita empilhada dentro do hambúrguer. Subindo, subindo, subindo. Depois dessa daqui, cara, não deu vontade de até comer um x-bug. Nossa, é alta, hein? Tá doido, menino. Vou nem olhar pra baixo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora que eu tô aqui em cima dá pra olhar. Nosso Deus! Olha a altura que nós subimos. Esse hambúrguer aqui deve ter uns 7 metros de altura. Olha o seu sirguejo aí, ó. Olha o sirguejo? Não, cara. É o plankton. Agora vai dar certo. Pulou. Saltou. Não buga. Não buga. Opa, tem mais, tem mais. Pulando daqui. Deixa eu dar uma olhada se tem mais. Uhul! Achei que eu tinha perdido, cara. Beleza. Ó, aquilo ia ser o intestino do hambúrguer que tem espetinho de frango, cara. Espetinho de frango com legumes. E agora? Aqui é só cair. Uhul! Prontinho, eu acho. Nós saímos de dentro. E agora? Cara, eu acho que isso aqui, ó. Saímos do hambúrguer. O hambúrguer sinistro ali. Eu acho que isso aqui é agora, meu amigo. É o seguinte. É a... Fórmula secreta de Siri? Deve estar ali dentro. Ó, cortei o vermelho. O vermelho tá correto. O próximo, o amarelo. Joinha. O preto é o próximo. Tá indicando aqui. Cortei. Tomara que não exploda, né, cara? Geralmente nos filmes, assim, enquanto corta o fio errado, é... Você sabe o que acontece, né? Olha, bum! O azul agora. Pronto! Abrimos o cofre, cara. Não tô acreditando, não. Uhul! Que menino! Olha aqui! Tão dentro do cofre do Sr. Sirigueijo. Tem dinheiro aqui pra comprar uma Ferrari. Vamos lá novamente e vamos passando de fase. E, ó, o Plankton... Pra falar a verdade, o Plankton tem uma visão maior, cara. Ele não tá nem aí pra dinheiro. Porque dinheiro acaba. Mas se ele roubar a fórmula mágica do Sr. Sirigueijo, ele pode continuar ganhando milhares e milhares de dinheiro, cara. Ele é muito esperto. Uhul! Vamos lá. Não sabia que o cofre do Sr. Sirigueijo é tão grande assim, não, ó. Parece que a gente tá no subterrâneo. Vamos lá. Tomara que eu encontre mais setas. Ah, saímos. Beleza. Não foi tão difícil assim. Foi mais ou menos. Saímos do lado de fora. Deixa eu ver se eu tô do lado de fora da lanchonete. Cara, tô do lado de fora da lanchonete. Não vou te ajudar, Plankton. Isso é falso. Você me pediu ajuda, mas depois você vai me dispensar. Me dá um chutão. Oh, a casa do Bob Esponja. Parece que eu tenho que chegar na casa do Bob Esponja. Tem obstáculos pra mim sair daqui e chegar até lá. Vamos usar a habilidade Parkour agora, galera. Ó, tá aí a lanchonete do Srigueijo. Assim que eu virar aqui a skin, eu acho que vai começar uma corrida interminável. Uh, peguei, peguei. Acho que tem alguma coisa atrás de mim. Acho que tem alguma coisa atrás de mim, galera. Eu tô me desviando aqui, só que eu não quero olhar pra trás, não. Eu não sei se é a polícia. Ai, é. Não pode esbarrar nem nada. Meu Deus do céu. O que que tá atrás de mim, galera? E aí? Tem nada atrás de mim, não? Beleza, chegamos na casa do Bob Esponja, cara. De boa. Se tinha alguma coisa atrás de mim, ficou pra trás. Ficou vingou o Flash. Aí, ó. Vamos pra casa do Bob Esponja, vamos ver. Chegamos no grande abacaxi, galera. Uh, vem. Peraí, finalizamos, cara. Ó, agora já são outros jogos aqui. E nós passamos pelos obstáculos que era vencer esse jogo. Ó, tá o Bob Esponja aqui. Cabulosão. De boa. De boa. Deixa eu pegar o checkpoint aqui pra finalizar. Isso aí, galera. Esse foi o jogo de hoje. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E lembrando de uma coisa. Se você não deixar o like, o Plank tu vai pular na sua casa e roubar a fórmula mágica. Tchau, gente.